Oi, está começando mais um desafio dos inscritos. Hoje eu vou atender o desafio do inscrito Carlos Alberto. Ele me sugeriu esse fotógrafo sensacional, o Lucas Rodrigues. Entrei em contato e o Lucas gentilmente me enviou a mesma foto em RAW. E aí a gente tem justamente esse efeito, a foto final do Lucas, a foto em RAW que ele nos enviou e depois de todo o nosso tratamento ela ficou assim. Vamos lá? Beleza, agradeço mais uma vez ao fotógrafo Lucas Rodrigues por ter topado e por ter enviado a sua foto em RAW, que é essa aqui. O Lucas é um fotógrafo incrível, certo? O conceito dele mexe com arte, com fotografia, com direção criativa e produção com um estilo mais retrô. Inclusive, ele tem um workshop chamado Mundo de Encantos, onde ele explica a sua técnica, o seu approach, a sua forma de fotografar. Inclusive, daí as datas e os locais onde esse workshop vai ocorrer já esse ano e para o ano que vem. Beleza? Então, vamos lá. É importante a gente sempre deixar claro que tem várias formas de se conseguir o mesmo resultado, tanto no Lightroom quanto no Photoshop. Então, é muito provável que o que eu vou fazer aqui para me aproximar ao estilo de tratamento dele, não seja exatamente o que ele usou, mas eu vou mostrar formas de a gente se aproximar, né? Como eu falei, para mostrar técnicas variadas para os inscritos do canal tratando foto. Então, eu vou começar dando uma timbrada aqui no Lightroom, para depois a gente ir no Photoshop realmente fazer o efeito. Começar aumentando aqui a exposição, tá bom? A foto realmente pede um pouquinho mais de luz. E vou também dar um pouco mais de contraste a essa imagem. A gente nota que tem partes um pouco estouradas, né? O próprio Lightroom denuncia aqui. A gente pode diminuir um pouquinho esses realces, ok? Não muito, mas coisa de 30 aí. Tá bom? E vou aumentar um pouco as sombras para ter um pouco mais de detalhes nas partes mais escuras dessa imagem. Beleza? Eu posso diminuir um pouquinho esses brancos, que são as partes mais próximas do branco absoluto. E, principalmente, eu vou aumentar a claridade dessa imagem, para ela ter um contraste nas regiões médias e para ter mais drama, certo? Eu acredito que essa foto, esse efeito mais retrô, a gente vai conseguir, começar a conseguir, através da claridade. Vou dar uma olhada na claridade 0 e na claridade 75. E aí a gente pode comparar com o resultado final que a gente vai tentar conquistar. A gente vê que a foto realmente tem drama, tem contraste aí. Beleza! Observando o histograma, que é isso aqui, da foto original, a gente vê que ele não tem representatividade nos pretos absolutos e nem nos brancos absolutos. Muito provavelmente ele está utilizando o efeito mate adquirido através da curva de tons. Tem várias formas de você conseguir isso, mas eu vou através da curva de tons aqui do Lightroom. Então, eu vou para a foto original e aqui no menu curva de tons, eu vou fazer o seguinte, vou fazer alguns pontinhos aqui. Vou diminuir essa parte aqui dos brancos absolutos. Pode dar uma olhada no histograma lá em cima, como eu estou realmente conseguindo me livrar um pouco das partes mais próximas do branco absoluto. Aqui. Mesma coisa eu vou fazer com as partes mais escuras, só que agora a gente puxa um pouquinho para cima. Ok? E para compensar esse ajuste aqui na região central, adicionar um pouquinho de contraste. E a gente tem o antes e o depois. Mais contraste, porém, menos informação nas partes mais extremas do espectro do histograma, das partes próximas do branco absoluto e do preto absoluto. E assim a gente se aproxima um pouquinho mais da foto com o tratamento final do Lucas Rodrigues. Muito bem. Eu vou agora para o menu HSL. Eu estou notando essa foto muito tonalizada para o azul. E aí eu quero remover a saturação do azul, onde diz aqui saturação. Eu vou remover a saturação tanto do azul quanto do azul piscina. E a gente nota agora um antes e depois. A gente vai ver que toda essa tonalização azulada vai embora e vai ficando mais próximo do preto e branco. A roupa dele vai ficando mais próxima do preto e branco, parecendo um pouco mais com a roupa da foto original, que é essa aqui. Claro que aqui a foto está mais tonalizada para o marrom, que é o que a gente vai fazer agora. Mas não tem esse azul todo que tinha antigamente. Para fazer essa tonalização, justamente a gente vai no próprio nome, tonalização dividida. E eu vou mexer nas partes mais claras da imagem. Eu vou aqui para uma matiz próximo do marrom, mais ou menos por aqui, 38. E vou adicionar, vou zerar aqui a saturação, como eu gosto de fazer. E vou adicionando um pouquinho até a gente chegar no resultado pretendido. Acho que 80 está legal antes e depois. Show de bola! Agora eu vou adicionar um pouquinho mais de vinheta para centralizar um pouco mais o nosso modelo aí, né? Essa criança. Então a aba é efeitos e em destacar prioridades ele vai dar valores negativos. Para deixar ele mais centralizadozinho. E para terminar aqui no Lightroom, a gente vai para a calibração da câmera. A imagem-alvo é tonalizada aqui para esse vermelho, né? Para uma coisa mais amarronzada. E aí a gente consegue isso também através da calibração da câmera. Se a gente puxar aqui a matiz do azul primário para valores negativos, a gente consegue dar essa tonalizada bem legal para o vermelho. Antes e depois. E é isso no Lightroom. Só que o melhor ainda está por vir. Eu vou exportar as duas imagens e vou colocar lado a lado para a gente ter esse critério comparativo. A gente se vê já já no Photoshop. Se eu estou no Lightroom e quero ir para o Photoshop exportando a imagem, basta apertar CTRL E. Beleza? Eu estou aqui com as duas imagens. E aí eu vou aqui em janela, organizar lado a lado. Muito bem. A primeira coisa que eu vou fazer é justamente trazer esse caráter mais vintage, né? Mais retrô para essa imagem. A forma que eu faço isso é através de um filtro, tá? Do ColorFX Pro. Então eu vou fazer uma cópia dessa camada apertando CTRL J. E a gente vai aqui em filtro. É o filtro da Nik Collection. Inclusive já tenho vários vídeos mostrando como mexer nesse filtro. Basta clicar no izinho acima à direita. Analog FX Pro 2. E aqui a gente tem vários filtros já com esse efeito aí, né? Vintage e tudo mais. A gente pode zerar tudo e simplesmente no que interessa. Ou a gente já pode utilizar algum preset desses. Eu vou preferir basicamente dizer o que eu faço para deixar esse efeito mais bacana. Eu vou sair aqui do Camera Classic e vou em uma ferramenta específica. Eu vou começar com os ajustes básicos, tá? E vou colocar um pouquinho de contraste. Eu gosto do contraste desse ajuste básico. Olha como ele vai dando uma personalizada aqui. 30 tá bom. E agora eu vou para o filtro Tipo de Filme. Vou clicar aqui no maiszinho para adicionar. Então ele já está aqui com os ajustes básicos. E esse tipo de filme justamente ele dá esse filtro Vintage, né? Esse filtro Retro. Eu vou utilizar um filtro mais frio, ok? Eu vou para esse filtro aqui. Vou deixar aqui um efeito, ó. Aqui é mais neutro. Aqui é mais esmaecido. Eu gosto desse timbre aqui esmaecido. E vamos controlar a intensidade. A intensidade mais próxima aqui de 55 tá bacana. Ok. Legal. Olha como veio. E olha como tá ficando. Show de bola. Eu vou apagar essa camada 1 porque eu fiz ela só para eu poder colocar um efeito em cima. Então já estou agora com duas camadas. O do Analog FX Pro 2 e a de plano de fundo. Bom, agora eu vou clarear os olhos desse menino, tá? A gente está percebendo que houve claramente um clareamento aqui. Então eu costumo fazer de uma forma bem legal. Eu vou criar uma camada nova transparente, ok? Vou para o pincel ou brush, tecla de atalho B. Vou colocar a opacidade e o fluxo em 100%. A cor vai ser branca, então eu vou apertar D para transformar a paleta de cores em preto e branco. E agora para inverter, né? Porque eu quero o branco na frente, eu aperto X. Agora eu estou na cor branca. E aí vou diminuir um pouquinho o tamanho do pincel e vou fazer uma horripilante pintura branca aqui nos olhos dele. Mais uma vez, gente. Tem muitas formas de fazer o mesmo efeito, tá? Essa é a forma com que eu faço. E eu vou mudar agora o modo de mesclagem para o overlay ou sobrepor. E a gente já tem olhos bem mais claros, tá? Eu não acho que a gente chegou ainda na claridade suficiente, mas a gente já tem um ponto de partida. Eu vou dobrar esse efeito, vou apertar Ctrl J para duplicar essa camada, para ficar mais claro ainda. Só que agora sim eu acho que a gente está bem exagerado. Então eu vou diminuir essa opacidade para mais ou menos 60 aqui. E vamos ver se eu consigo agora colorizar isso aí. Porque apesar dos olhos estarem claros, esses olhos têm uma cor, né? A gente vai justamente tentar fazer isso. A técnica que eu vou utilizar é a de cor sólida. Vou clicar aqui no cor sólida. Eu já tenho a cor anotada aqui para esse caso específico. A05A3F. Vou pintar a máscara que vem atrelada a essa camada de preto. Como a cor de fundo é preta, Ctrl Backspace. E vou com o pincel na cor branca que já está. Eu vou colocar uma opacidade menor, 50%. Vou pintar isso aqui com a cor do olho que eu quero preencher. Vamos mudar esse modo de mesclagem aí. O modo normal geralmente não rola. Vamos para algum modo do grupo escurecer. Pode ser o Multiply, né? O modo multiplicação. E aí basta a gente baixar essa opacidade até ele ficar mais ou menos como a gente quer. 60%. Vamos ver como é que está de longe. Vamos para 70%. É isso aí. Vou clicar nos três. Apertando Shift e apertar Ctrl G para agrupar isso aqui. E vou chamar de olhos. Deixar um pouco mais organizada a seção. Vou aproveitar essa mesma cor de olhos aqui. E da máscara do preenchimento de cor. E pintar um pouquinho os lábios também. Para dar uma colorizada mais vermelha como ele utilizou também. Então, brush já está aqui. Cor branca. Opacidade. Vou colocar uma opacidade bem baixinha. Coisa de 10%. Vou dar uma leve passada aqui. Só para dar uma pintadinha na boca dele. Antes e depois. Show. Agora eu vou tonalizar a pele dele. A gente nota que, apesar das cores estarem parecidas no restante da foto, mas a pele dele tem uma cor mais marrom. Mais vermelhinha. E aí eu vou utilizar uma nova camada de cor sólida. Ok. A cor eu também já anotei. Nesse caso é o código D09464. Vou utilizar o modo de mesclagem luz indireta. Vou diminuir a opacidade. Opacidade um pouquinho mais baixinha. Vamos para 40. Vou pintar essa máscara de preto. Ou seja, para ela não ter efeito nenhum. Como a cor do fundo é preto. Control Backspace. E agora, observando essa imagem ao lado, eu vou pintando onde eu acho que merece esse efeito mais avermelhado. Então, pincel ou brush já está. Vou colocar um fluxo baixinho. Vou botar um fluxo aqui de 5%. E uma opacidade em 100%. Se você não sabe a diferença entre fluxo e opacidade, eu já fiz um vídeo e está aparecendo no izinho acima direita. Lá eu explico bem direitinho para você. E eu vou pintando aqui, onde eu acho que merece uma avermelhada. Eu vou adiantar o vídeo agora. Beleza. Antes e depois. Para terminar, eu vou aplicar a técnica do Dodge and Burn. Que consiste em você clarear partes claras da imagem. Escurecer partes escuras da imagem de forma localizada. Para ampliar o contraste e dar uma sensação interessante para a sua imagem. E aí, tem várias formas de você fazer isso no Photoshop. Vou fazer de uma forma não destrutiva. Vou criar duas camadas de curvas. Cliquei uma vez. Cliquei outra vez. Nessa primeira, eu vou chamar de Dodge. Que nesse caso é o clareamento. E aqui, Burn. Que nesse caso é o escurecimento. Na camada de curvas de Dodge. Eu vou, sem nem pensar nas consequências. Aumentar bastante aqui a camada de curvas. Para clarear a imagem. E vou pintar essa máscara de preto. Como a cor do fundo é preto. Control Backspace. Na camada de Burn. Eu também vou fazer um ajuste extremo. Só que o contrário. Eu vou escurecer bastante. Também vou pintar essa máscara de preto. Apertando Control Backspace. E agora, eu vou em uma das camadas. Nesse caso, pode ser a de Burn. Podemos começar com a camada que vai escurecer alguma coisa. Eu vou para o pincel ou brush. Que já está. O fluxo 5%. Está bacana para mim. E eu vou pintar em locais que eu acho que podem ficar mais escuros. Nesse caso, eu vou fazendo isso aqui. Onde eu acho que carece. Que ficaria bem. Por exemplo, o nariz dele. A gente nota que está bem mais escurecido por aqui. Essa parte aqui da pele. E aí, a gente vai dando volume. A essa imagem. Beleza. Antes e depois. Estou achando que essa camada está muito escura. Eu posso pegar. E chegar mais para cá. Podia mexer na opacidade também. Mas enfim. Foi uma opção minha. E agora o Dodge. Ou clareamento. Vou para o pincel. Brush. E aí, eu vou passar também partes estratégicas. Que eu acho que podem ficar mais claras. Mais ou menos por aqui. Anota que tem uma linha aqui de luz. Que a gente pode dar uma privilegiada. Aqui, tem uma parte clareada mesmo. Que a gente pode também dar uma clareada. E aí, a gente pode agrupar esses dois. Apertando o CTRL G. Vou dar o nome de Dodge & Burn. Ou D e B. E a gente percebe a brutal diferença. Antes do Dodge & Burn. E depois do Dodge & Burn. Como a foto fica mais interessante. Com mais volume. A gente aproxima ela. Justamente. Dessa imagem. Tratada já. Do fotógrafo Lucas Rodrigues. E basicamente. São essas as ferramentas. Que eu utilizaria. Para tentar me aproximar ao estilo dele. Essa foi a foto que veio. Do Lightroom. Depois do nosso tratamento. Ela ficou assim. Se você gostou do vídeo. Curte. Compartilha. Que toda semana tem vídeo novo. No canal Tratando Foto. Se você é um inscrito do meu canal. E quer enviar o seu desafio. Se você tem um fotógrafo. Que você admira muito. Basta enviar fotos desse fotógrafo. Para o meu e-mail. Canal Tratando Foto. Arroba Gmail.com Dizendo também o Instagram desse fotógrafo. Para eu ir atrás dele. Fazer a solicitação da foto. Em Roll. Boas fotos. 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 Obrigado.